O céu está todo bonito, lá para o riba do infinito. Parece que derramaram azul, vermelho, é claro, na fazenda de Sinha Rita. Homem, as coisas estão tão bonitas, quando o sol vai se esconder, pois ouça o que eu vou dizer, os carneiros estão branquinhos, vem chegando, vem chegando de mansinho, e os gados vão procurar, e os vaqueiros vão gritando pro cular, Ê, boi, Ê, boi, mansou, Ê, boi. Mas na janela da frente tem coisa melhor pra gente, É a fia de Sinha Rita, vixi, cabrocha bonita, Fico olhando a coitadinha lá para as bandas da igrejinha, que eu sinto calma a dor, pois a pobre da cabrocha nem sabe se amou a coxa, nem sabe se existe amor. Fico olhando. Obrigado.